Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre manutenção de sistemas Debian e derivados no caso e que eu vou tratar daqueles programas que vêm pré-instalados no sistema que você não precisa que você pode tirar e também sobre os eventuais pacotes que ficam espalhados na máquina que também você não precisa mediante a desinstalação do pacote principal e você não sabe que ele existe na sua máquina e você quer se livrar deles para conseguir um pouco mais de espaço, ainda mais se você tiver um disco SSD ou então um disco híbrido em que a parte SSD é bem pequenininha são 64 GB ou 32 GB e você precisa de todo o espaço possível para poder fazer o seu uso adequado do seu sistema Então a gente vai ver aqui, tem outros vídeos aí no canal que falam sobre instalação de programas e a gente sabe que existem vários modos de você fazer instalação de programas através de arquivos RAM, ponto RAM, que você dá um ponto barra, nome do arquivo RAM ele faz a instalação do eventual pacote de repente se for necessário fazer até a compilação do que está faltando você tem o apt, que é a linha de comando para gerenciamento de pacotes no Debian e derivados você tem o programas, que é o programa de gerenciamento gráfico de pacotes e outras duas opções que a gente vai ver aqui daqui a pouco, já já então por exemplo, você tem aqui o programas que é esse sacana aqui é o shopping né e ele é bem útil aí no sentido de você fazer instalação de programas gráficos quando você vai procurar, por exemplo, programas de linha de comando e você não tem DLP ele não mostra, então ele só consegue instalar mesmo programas que tenham interface gráfica que também é o que normalmente o pessoal usuário de Linux mais novo aí né mais o Windowsado ele tem para usar no seu dia a dia aí então tá aqui, isso aqui são todos programas gráficos molinho de instalar e tal e costuma vir muita besteira também instalada, muita besteira não dependendo do modo que você escolhe a instalação do seu Debian pode vir com coisas que você não vai usar por exemplo, mapas, meteorologia e outras coisinhas aí que você pode desinstalar sem problema você vem aqui, por exemplo é que eu já tirei você vem aqui, seleciona e aqui de instalar você bota desinstalar aí conforme você vai desinstalando os programas o sistema ele não se livra das dependências desse programa e às vezes fica juntando esse bagulho aí no teu disco e você fica com muita coisa ocupando espaço à toa no seu sistema são chamados pacotes órfãos o segundo modo de instalação então outro modo assim mais mais corriqueiro de instalação seria usando esse programa aqui é o Gdeb que ele instala para você pacotes individuais se o nome do pacote é esse mesmo é Gdeb aí você bota lá apt install Gdeb vai aparecer essa entrada aqui de acordo com o pacote Deb que você baixa na internet por exemplo TeamView o VirtualBox para você fazer a instalação offline você instala offline não fora dos programas normais então por exemplo eu estou com o VirtualBox 14 aqui eu vou aproveitar e botar logo o 20 esse é o 20? é então botão direito isso aqui ele economiza você usar por exemplo linha de comando que normalmente seria dpkg-i nome do pacote depois apt install-es para corrigir as dependências então está aqui todas as dependências estão satisfeitas aí vamos lá está aí instalado o VirtualBox vamos até dar uma olhadinha aqui mesmo beleza 720ppp depois eu boto o resto que precisa no VirtualBox que é esses stencils aqui e o guest additions então isso aí é o Gdeb e você também tem a terceira que às vezes não vem não costuma vir nas instalações que é o synaptics então você pode instalar apt install sudo apt install synaptic que é esse programa aqui que é o gerenciador de pacotes synaptics e é esse aqui que te dá as melhores opções se você tiver um pouco mais de experiência também de instalação de pacotes aí mesmo que ele seja programador de linha de comando porque a gente viu lá que no programa você não achou ytdlp mas vai achar aqui está lá ytdlp então eu vou fazer como exemplo aqui as instalações de três programas que eu não ando usando ultimamente então eu vou vir aqui a gente vai vir aqui em pesquisa pode ser tanto o nome quanto o nome de inscrição eu vou tirar então o transmission que é o que é o cliente de torrent do do gnome né eu tenho eu uso o kbit torrent que ele tem mais recursos para você usar então vamos lá a gente vai fazer isso aqui botão direito remoção completa ele vai ver a dependência que precisa tirar daquele então como vai tirar também esse daqui não tem problema outro também é o hit me box que eu vou tirar eu venho aqui e a gente tem sempre que prestar atenção nesse negócio de vai remover isso aqui também legal esse negócio aqui do das dependências que vão ser tiradas também e o outro vai ser o audacity audacity a gente vem aqui beleza selecionou o que precisou tem que ter cuidado com o que você vai instalar por exemplo tem programas que se você for desinstalar que já vem no gnome que pode aparecer assim dependências que vão ser retiradas que eu vou até dar um exemplo aqui vamos ver vamos botar um exemplo aqui não vou botar aqui esse aqui que fica mais fácil por exemplo eu vou tirar esse daqui olha o que vai aparecer vai tirar o brise o calamares o cadern live que eu uso então é isso aí que você tem que ficar de olho porque senão você vai acabar perdendo o programa que precisa daquela dependência para funcionar então esse aqui é só um exemplo claro que eu não ia tirar ele então eu já vi aqui o que eu posso tirar ou não vou vir aqui aplico a questão está mostrando o que vai ser retirado o resto que vai ser completamente retirado então eu vou receber 50 MB de arquivo e pode acontecer no final dessa situação você ter os arquivos as dependências os pacotes órfãos que não precisam que ficam sem uso na máquina a não ser que você reinstale o programa mas se você tirar esses pacotes que órfãos e precisar do programa mais tarde você pode de novo instalar o programa e as dependências vão voltar de outra vez você vem aqui em status então você tem aqui esses aqui são pacotes que sobraram você pode selecionar todos eles e mandar desinstalar e aqui são arquivos de configuração isso aqui é besteira mas você pode vir aqui e fazer isso aqui você manda desinstalar ou você usa esse daqui tudo apt auto remove às vezes você não consegue tirar pelo sign up mas por aqui você consegue então vamos lá está dizendo ali dar uma olhadinha para ver se não vai dar alguma zebra tudo jóia legal falou então vem aqui aí pacote desinstalado isso aí você pode fazer vamos voltar lá no nosso e isso aqui você pode fazer também com outras com outras outros pacotes que vem no Windows ou no Windows ou no Gnome ou no Dev que você não precisa por exemplo jogos então você tem aqui a parte de sessões por exemplo você não quer não quer aqueles jogos bunda que já vem ou você quer instalar no caso cadê jogos aqui eletrônica fontes gráficos idiomas está aqui jogos tirei tudo você pode selecionar isso aqui e instalar tudo também cada um seu cada um aí é a mesma situação você seleciona manda remover completamente também não tem não tem nenhum jogo aqui que eu não uso a máquina para jogar tem outros joguinhos de maneira que são e por aí vai e você tem outras sessões a vez de trabalho do Gnome aqui são programas que eu não posso eventualmente não posso tirar por exemplo o Evince ele é um visualizador de 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 arquivos né PDF e tal se eu for tentar desinstalar ele ele deixou só para me fuder mas aí eu vou ficar sem poder ver PDF por exemplo vamos ver outra aqui Evolution Evolution vamos ver o Evolution vamos ver esse aqui pronto daí já começa a cagar o negócio tem pacote que você não pode tirar por exemplo se eu tirar esse Evolution data bagaça lá ele vai tirar o o Chrome Gnome Shell o GDM3 quer dizer eu vou ficar sem a parte gráfica do 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 sistema vai tirar o Gnome Shell não vou ter essa parte o gerenciador de janelas e caga o bagulho todo vamos ver aqui o que vai acontecer então pacotes quebrados alguns então você não consegue tirar porque faz parte faz parte do do Gnome e se você tirar vai ferrar o sistema todo enquanto tem outros bagulhos aí que você pode tirar que não vai te que não vai te dar dor de cabeça nenhuma desde que você preste atenção no que você está tirando aí na sua máquina para depois não ficar reclamando hein eu desestalei um pacote aqui não olhei e fudiu o sistema todo novamente eu falo tudo o que eu mostro aqui eu faço o teste antes em máquinas reais aí e depois eu posto para depois não ficar dizendo que eu estou ensinando errado e também tem uma outra forma também de você tirar programas que é usar esse programa aqui o Blishit você pode procurar no seu gerenciador de pacotes aí você tem dois tipos você tem o Blishit normal e o Blishit como root vamos tentar vamos mostrar aqui o root isso aqui é outro que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado então por exemplo análise profunda então isso aqui eu posso sem problemas eu posso marcar isso aqui tudo o apt também é legal porque ele vai limpar vai dar um auto clean um auto remove um clean e a lista de pacote vai apagar o cache daqueles arquivos que você já baixou na sua máquina você não usa o histórico do Blishit se você não usa que é aquela aquela memória que você faz isso daqui isso aqui que é a memória do Blishit ele limpa o arquivo para você para você não ficar com ele muito grande o journal que são aqueles são os logs das análises dos erros que aconteceram no disco durante o uso no boot a máquina de voo e outras coisas esses logs do journal também são apagados e erros de programa essas coisas em relação ao funcionamento do sistema você tem também as miniaturas você pode ter vários arquivos de imagens que você já tem apagado da sua máquina as miniaturas são isso daqui se você tem muita imagens é mais ou menos isso daqui as imagens são de vídeo e de imagens normais que quem tem máquina fotográfica e fica tirando e colocando muitos arquivos esse cache acaba se acumulando na máquina e isso aí tira um espaço grandão do seu disco você pode também apagar esse cache de miniaturas aí você tem aqui o sistema que a gente tem também um certo cuidado em relação ao sistema é o cache por exemplo área de transferência arquivos desktop não isso aqui é outra coisa são o cache é aqueles programas que estão na pasta var que é considerado o cache var var.cast tal aqui me diz que idiomas a lista de documentos recentes lixeira logs rotativos também isso aqui ocupa um espação então isso aqui eu não vou tirar nada de transferência personalizado então isso aqui está mais do que bonitinho aí você vem aqui limpa tem certeza e você vai lá e espera ali está mostrando os logs os logs eles vão se acumulando apesar de serem pequenos ao longo do tempo isso dá uma logada grande aí de arquivos tanto que está dando aqui quase 500 megas de espaço então está ali apagou 500 megas já tinha feito a manutenção do sistema acho que foi ontem e tirei quase 5 gigas de besteira que tinha aí na máquina aqui estava marcando 49 de espaço usado agora estou com 42 então esse é o vídeo aí que a gente tem bem básico sobre manutenção de debians e derivados que são as distribuições que são baseadas ou no debian ou no ubuntu são as chuponas tudo que eu mostrei aqui no deb pode ser usado no ubuntu no linux semente e os agregados aí do sistema então a gente já sabe aí que se gostou não gostou do vídeo você não assine o canal não divulgue nas redes sociais não dê joinha não comente não mostre com seus amigos não peida não fuma não fode que eu estou cagando e depois eu dou depois a gente vem com outro vídeo maneiro sobre qualquer coisa então valeu e aí Obrigado.